Sexo verbal não faz meu estilo, palavras são erros e os erros são seus Não quero lembrar que eu erro também Um dia pretendo tentar descobrir por que é mais forte quem sabe mentir Não quero lembrar que eu minto também Eu sei Eu sei Feche a porta do seu quarto porque se toca o telefone pode ser alguém com quem você quer falar Por horas e horas e horas